Olá, bom dia pra você. Mais de 300 títulos de terra vão ser entregues hoje a famílias que vivem em assentamentos rurais em Mato Grosso do Sul. Água para 113 mil alagoanos. Presidente Jair Bolsonaro entrega novo trecho do Canal do Sertão. E o INSS vai retomar a prova de vida para aposentados e pensionistas a partir de junho. E veja também, Anvisa autoriza estudo clínico da vacina Covaxin no Brasil. Sexta-feira, 14 de maio, o Brasil em Dia está no ar. Agora, 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. O INSS vai retomar a prova de vida para aposentados e pensionistas. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com o Tiago Pimenta, ele traz mais informações pra gente. Tiago, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. A prova de vida volta a ser necessária a partir de junho. É um meio que o governo tem para evitar fraudes nos benefícios. A exigência estava suspensa desde março do ano passado, quando começou a pandemia. E agora, quem não realizar o procedimento, deverá ter o seguro cortado. O INSS identificou que nesse mês de maio, poderá bloquear 160 mil benefícios de aposentados e pensionistas, que deveriam ter feito a prova em fevereiro do ano passado e não fizeram. Esses devem comparecer às agências do INSS para regularizar a situação. Mas não é todo mundo de uma vez. Para evitar aglomerações, o INSS divulgou novos prazos no site, na internet. Alguns beneficiários vão poder fazer a comprovação digital pelo aplicativo meugov.br. Esses segurados selecionados não precisam ir às agências do INSS. Basta realizar o reconhecimento facial pelo próprio aplicativo. Volto com você, Renata. Tá certo, Tiago. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, mais de 300 títulos de domínio de terra vão ser entregues hoje a famílias que vivem em assentamentos rurais em Mato Grosso do Sul. O presidente Jair Bolsonaro vai até o assentamento Santa Mônica, que fica no município de Terenos, para a entrega do documento de posse definitiva dos lotes. A cerimônia será na própria comunidade rural. Com a entrega de hoje, já são 3.926 documentos de titulação emitidos entre 2019 e 2021 em Mato Grosso do Sul. Só os títulos definitivos de posse, que são os títulos de domínio, somam 1.128. As famílias assentadas têm como base econômica a agricultura e a pecuária. E o presidente Jair Bolsonaro inaugurou o trecho do Canal do Sertão Alagoano em São José da Tapera, Alagoas. Mais de 113 mil moradores e pequenos produtores rurais da região, que antes sofriam com a seca, vão passar a receber água. Pela primeira vez, seu José Guilherme prepara a terra com a segurança de que vai ter água para produzir e para beber o ano todo. Era difícil, difícil demais. E a gente bebia até água sagrada. Não tinha produção de nada, sem chuva, sem água não tem produção de nada. Esta é uma das comportas do trecho 4 do Canal do Sertão Alagoano. Aqui se regula a quantidade de água do Rio São Francisco que vai ser distribuída. Foram inaugurados 30 quilômetros de canal, que vão beneficiar 113 mil moradores e pequenos produtores rurais da região. Em dois anos, foram investidos cerca de 180 milhões de reais na obra. Com os trechos do Canal Alagoano que já estavam em funcionamento, hoje 341 mil pessoas recebem as águas do Rio São Francisco. Mas as obras não param. Quando o projeto estiver concluído, um milhão de alagoanos serão beneficiados em 42 municípios. E os canais também avançam em outros estados do Nordeste. Nós demos a ordem para fazermos o projeto executivo do Canal do Xinguó, em Sergipe. São mais de 2 milhões de sergipanos que vão ser atendidos. Nós estamos com uma obra bem adiantada lá em Pernambuco, que é o Canal do Agreste. São quase 2 milhões de pernambucanos que vão ser atendidos. Esta obra aqui no nosso estado de Alagoas é mais uma das tantas que, graças a Deus, estamos conseguindo concluir ao longo do nosso mandato. Já em Maceió, o presidente entregou um complexo viário que vai desafogar o trânsito e oferecer mais segurança a moradores e turistas que visitam a capital. Mais de 77 milhões de reais foram investidos na obra. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou o complexo viário totalmente construído com recursos federais, no valor de 77 milhões e 400 mil reais. Ele comemorou a entrega de mais uma obra, que vai melhorar o dia a dia das pessoas. O Tarcísio, que realmente é um gigante, com pouco orçamento, vem revolucionando a infraestrutura no Brasil. Por aqui passam, em média, todos os dias, cerca de 40 mil veículos. A obra vai trazer fluidez e segurança para uma das rodovias com o maior número de acidentes no país. Uma obra de mobilidade urbana, uma obra que vai diminuir o tempo de viagem, que vai diminuir acidentes, que vai salvar vidas, vai fazer a diferença da vida das pessoas que chegam aqui a Maceió. O empreendimento, situado entre as BR-104 e 316, uma das principais vias de acesso a Maceió, além de beneficiar motoristas, vai oferecer uma chegada mais tranquila aos turistas que chegam pelo aeroporto Zumbi dos Palmares para visitar as praias alagoanas. Antes, esse entrocamento, por causar lentidão no percurso, era temido pelos assaltos que ocorriam com motoristas presos nos engarrafamentos. Para chegar no centro, você tinha um atraso na faixa de uma hora, uma hora e meia, e para você vir do centro, para subir aqui para o bairro aqui de cima, que é a parte alta de Maceió, também era muito complicado. E ainda na capital, o presidente Jair Bolsonaro participou da entrega de 500 moradias do residencial Oiticica 1. O investimento do governo federal, por meio do programa Casa Verde e Amarela, foi de 40 milhões de reais. Maceió tem três problemas interligados e que estão merecendo a atenção do governo federal. Um grande déficit habitacional, um alto número de pessoas morando de aluguel e, pior que isso, muita gente vivendo em moradias inadequadas. Por tudo isso, a entrega de 500 apartamentos do programa federal Casa Verde e Amarela nesta quinta-feira foi tão especial, principalmente para quem recebeu um deles. E agora, graças a Deus, foi contemplada. Tudo tem a sua hora, tudo é na hora de Deus. O residencial Oiticica 1 está situado no bairro Benedito Bentes, mais populoso da capital alagoana. E nesta semana, receberá mais 437 famílias, incluindo a de Dona Vera Lúcia, que ganhou as chaves nas mãos do presidente Jair Bolsonaro. Eu dependo muito do marisco. Posso continuar trabalhando com o marisco, sendo que indo buscar lá e para revender aqui na feirinha do Biu. As casas do residencial Oiticica 1 têm 45 metros quadrados, cinco cômodos, e esta aqui, a da Nayara, que foi a primeira a ser sorteada, já veio totalmente imobilhada. Eu sabia que era uma casa, eu pensei que era alguma coisa pequena, mas quando eu abri a porta, eu nem imaginei que era isso. Os novos moradores, também cadastrados pela Secretaria de Habitação de Maceió, quando viviam em invasões, ficaram sabendo em primeira mão pelo presidente da República que o programa Bolsa Família será modernizado, facilitando o acesso. Brevemente, a inclusão do Bolsa Família não será mais procurando prefeituras pelo Brasil. Será feito através de um aplicativo. E além da entrega de moradias por meio do programa Casa Verde e Amarela, o governo quer fazer parcerias com a iniciativa privada para implementar o aluguel social. Para solucionar o déficit habitacional no país, seria preciso, segundo o governo, construir cerca de 5 milhões e 800 mil moradias. Uma das soluções encontradas pela equipe econômica foi a criação do aluguel social, em parceria com o setor privado. O ônus excessivo com o aluguel compõe o principal componente do déficit habitacional. A ideia é ampliar o atendimento das necessidades habitacionais a partir de contratos de aluguel para famílias de baixa renda. Uma das opções em estudo prevê a construção de condomínios populares por empresas privadas e o pagamento de metade do aluguel pelo governo, como forma de permitir que as famílias beneficiadas possam economizar para adquirir a casa própria. Essa nova hipótese de modalidade de atendimento está na vantagem para as famílias, aquelas famílias que hoje consomem mais de 30% da sua renda com pagamento de aluguel. Isso é caracterizado como ônus excessivo e impede que essas famílias façam uma administração financeira que possibilite que elas tenham recursos para a aquisição da sua casa própria. A Anvisa aprovou o uso emergencial da Associação de Dois Anticorpos para o tratamento da Covid-19. Segundo o gerente-geral de medicamentos da Anvisa, a administração associada dos anticorpos Banlanivimab e Etezevimab em dose única apresentou resultados promissores no tratamento das formas leve e moderada da Covid-19 em adultos e crianças com idade igual ou superior a 12 anos com peso a partir dos 40 quilos e que apresentem comorbidades que possam aumentar o risco de progressão para a forma grave da doença. O tratamento tem que ser iniciado assim que for diagnosticado o teste positivo para a Sars-CoV-2. A Associação de Anticorpos é contraindicada para pacientes internados por causa da Covid-19 que necessitem de oxigênio ou ventilação mecânica. É uso restrito ao hospital por conta da estrutura em que ele vai ser utilizado. Ele precisa de uma infusão, precisa de um ambiente em que tenha um profissional de saúde que possa administrar esse medicamento, então ele não vai ser comercializado em farmácia. Segundo a Anvisa, o medicamento não apresentou eficácia comprovada contra a variante brasileira P1 da Covid-19. Mesmo assim, é mais uma ferramenta para combater a doença e reduzir o número de internações nos hospitais de todo o país. E a Anvisa aprovou testes em humanos no Brasil da vacina Covaxin que é produzida na Índia. O pedido foi feito pela Precisa Farmacêutica. O estudo deve mobilizar 4.500 voluntários nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Mato Grosso. Na Índia, outros 26 mil voluntários participam da pesquisa. Segundo a Anvisa, as etapas anteriores, o que incluía estudos em animais, trouxeram resultados aceitáveis de segurança. Este é o sétimo estudo de vacina contra o novo coronavírus autorizado pela Anvisa. Momento Saúde Vamos conferir agora como está a vacinação no Brasil? Os números estão aqui no telão. Olha, o Ministério da Saúde já distribuiu até agora 82.891.485 doses de vacinas contra a Covid-19. As doses aplicadas ultrapassam 50.308.000. As pessoas vacinadas com a primeira dose ultrapassam 34.092.000. E as pessoas que tomaram as duas doses da vacina ultrapassam 16.215.000. Todas essas informações você pode encontrar no site localizassus.saude.gov.br Agora vamos falar de saúde animal. Começou a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa. A meta é imunizar 170 milhões de animais. Nessa primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa serão vacinados bovinos e bubalinos de todas as idades. A expectativa é imunizar cerca de 170 milhões de animais. Essa produtora rural de um assentamento no Distrito Federal sabe a importância de imunizar o seu rebanho. A gente se preocupa com a saúde e o bem-estar dos nossos animais. Todo ano a gente protege o nosso rebanho contra a febre aftosa. A imunização do rebanho brasileiro é essencial para o país manter o seu reconhecimento internacional das zonas livres de febre aftosa. conforme o calendário nacional 21 estados estão realizando a vacinação dos animais neste período. Mas com a pandemia o Ministério alerta para possível mudança no cronograma. O Ministério da Agricultura poderá mediante avaliação e solicitação de cada estado alterar o calendário de vacinação de forma a buscar a melhor cobertura vacinal com segurança a todos os envolvidos. E até segunda-feira a gente encerra agora com imagens do assentamento rural em Mato Grosso do Sul onde hoje o presidente Jair Bolsonaro vai entregar títulos de terra. A TV Brasil vai mostrar ao vivo para você. Tchau, tchau. Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul